Pô, os caras não compram uma Spectre, né? Ah, comprou sim, o cara tá com a Spectre aqui Esse é o Spectrezinho Olha lá, é foda que é nesse nível de gameplay Onde os caras atiram na cabeça De fato, a Spectre é um pouco abaixo Das os demais Aí não tem o que fazer Agora Pô, vai lá pras profundezas no bronze Às vezes eu jogo contra ferro, irmão Papo reto, eu me sinto o aspas, pô Mato 20 Morro 18 Mas, ó, lucro de 2, pô Sai no lucro de 2, pô Se todo mundo ficasse positivo A gente ganhava Esse que é o problema